Olá, aqui é a Prográs, do Sei Palavra Cantada. Bom dia, família. Bom dia, crianças. E hoje é dia de história. E a história de hoje é sobre o nanico. E o nanico, crianças, é alguém pequenininho, pequenininho, e que não cresce muito. Um casal, há muito tempo atrás, queria muito ter um filho. Eles tentaram, 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 mas não conseguiam. Eles já estavam tão tristes de tentar, tentar e não conseguir, que eles desistiram de Deus. Até que, de repente, a mãe descobriu que estava grávida. Ela ficou muito, muito feliz, porque aquela criança era muito aguardada. Quando o menino nasceu, eles perceberam que ele era muito, muito, muito pequenininho. Ele cabia na palma de uma mão. E, conforme o tempo passou, ele não cresceu muito. Ficou bem pequeno. E chamaram ele de nanico. Nanico, então, cresceu, cresceu e cresceu. Quando ele era um menino, ele brincava e brincava e brincava. A altura dele nunca impediu ele de fazer nada. E ele brincava igual às outras crianças. Tinha muito amor, tinha muitos amigos, brincava na rua, cantava, dançava. Os seus pais tinham muito medo de que acontecesse alguma coisa com o nanico. Mas desistiram, porque o menino, ninguém segurava o menino. E ele não ia ter cuidado, não. Ele disse que era igual a todas as crianças. E, mesmo que fosse pequeno, isso não me impedia de fazer nada. Então, os pais decidiram deixar o nanico brincar e brincar. O tempo passou e o nanico virou um homem. Um homem muito bom. Adorado por todos que o conheciam. O nanico era muito corajoso. E, quando cresceu, ele queria viver muitas e muitas aventuras. Conheceu o mundo. Então, os pais decidiram deixar o nanico ir. E mandar ele para o mundo, para que ele explorasse tudo e conhecesse. Eles deram, então, uma cumbuca de arroz para servir de barco para nanico. Disseram que a colher seria o seu remo. E a mãe lhe deu uma agulha, que seria a sua espada. Ela disse para o nanico que, quando ele fosse viver as suas aventuras, se ele encontrasse alguém, algum inimigo, algum monstro, e ele tivesse que lutar, que ele usasse a agulha e espetasse para ganhar a batalha. Então, nanico pegou a sua espada, o seu barco e o seu remo e foi pegando pelos sete mares. E nanico, crianças, viveu muitas e muitas aventuras. Enfrentou muitos monstros com a sua espada, que sua mãe tinha dado. Tuxi, 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 pim, 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 espetou muitos deles. Nanico ficou famoso, ganhou fama de herói. Em uma de suas andanças, depois de viver muitas e muitas aventuras, nanico decidiu que precisava descansar um pouco. Foi, então, que ele parou perto de uma ida. E lá, ele começou a explorar. Ele conheceu, então, uma família muito e muito boa, que gostou tanto dele, tanto dele, e chamou-lhe para morar com eles. Eles tinham uma filha muito linda. Nanico se encantou por ela. E os dois começaram a conversar e conversar. Andavam pela ilha, os dois juntos, e exploravam todos os lugares. Nanico contava histórias para ela de todas as suas aventuras que ele tinha vivido. E ela também, porque a moça também era muito forte e corajosa. E também já tinha vivido muitas e muitas aventuras naquela ilha. Tinha também lutado com muitos monstros que queriam invadir ali. Os dois, então, trocaram suas histórias e dividiram o sonho de viver uma aventura juntos. Com o tempo, a nossa linda jovem percebeu que Nanico podia não ser tão alto como os outros homens. Mas isso não lhe contava, porque ele era muito corajoso, muito bondoso. E Nanico também percebeu que ela era uma jovem muito corajosa, muito inteligente, que compartilhava o amor por aventuras como o meu. Os dois logo se apaixonaram e começaram a namorar. E viver muitas e muitas aventuras juntos. Mas acontece, crianças, que ali na ilha ainda tinha um ogro que vivia assustando todo mundo. Ogro quer comida! Ogro quer comer! O ogro tinha um imenso martelo. Ele vivia pela ilha martelando o chão, destruindo casas e tudo que encontrasse. A martelada dele era escutada até do outro lado da ilha. Pum! 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 Ogro quer comer! Ogro quer jantar! Pum! Pum! Os moradores viviam morrendo de medo e não sabiam mais o que fazer. Até que Nanico e a sua linda namorada decidiram. Hoje nós vamos acabar com esse ogro. Sim, minha querida! Os dois, então, decidiram enfrentar o ogro. Nanico levou a sua espada, a sua fiel escudeira, que sempre tinha o ajudado em todas as batalhas. Tu, 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 tu. E a nossa linda jovem lhe foi com o ogro. Ela era uma excelente lutadora. Pum! 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 Os dois, então, unidos, juntos, conseguiram derrotar o ogro. Mas o esperto ficou tão bravo, tão bravo, porque estava sendo derrotado pelos dois, que então engoliu Nanico. Nanico foi parar dentro da barriga do ogro. Mas Nanico era muito do esperto. Quando ele foi engolido, ele levou a sua espada junto. E lá dentro da barriga do ogro, ele começou a espetar, 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 espetar. E o ogro se mexia, se mexia, se mexia, se mexia, se mexia, até que ele não aguentou mais e... Cuspiu Nanico. Que pulou em cima dele e deu outras espetadas pelo corpo. O ogro ficou com tanto medo daqueles dois. Um que era um espadachim, a outra que era uma excelente lutadora, que fugiu. Dizem que ele foi embora da ilha e nunca mais foi visto, crianças. Mas dizem que quando ele escuta a palavra Nanico ou fala de uma lutadora, ele foge, foge, foge. Bom, enquanto o Nanico e a nossa linda moça, quando o ogro foi embora, ele deixou para trás o seu martelo. E esse martelo, crianças, era todo feito de ouro. E dizem que ele era bem especial e mágico. O Nanico, então, olhou para sua madre e disse... Meu amor, tente dar uma martelada perto de meus pés e vamos ver se assim eu consigo crescer. Ela ficou com muito medo, mas atendeu o pedido de Nanico. Então, ela martelou três vezes no chão. Pum! 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 Perto dos pés de Nanico. Nanico, então, cresceu. Cresceu e cresceu. Mas, mesmo tendo crescido, ele ainda ficou menor que a sua amada. Nanico, então, percebeu que isso não tinha problema. Que a altura nunca tinha importado. Ele nunca deixou de viver uma aventura. Nunca deixou de derrotar o monstro. Sempre teve coragem em um homem bom. E o fato dele ser um pouco mais baixo, não iria impedir ele de fazer nada. Bom, e a sua amada também não se importava nem um pouco com isso. Ela tinha conhecido o Nanico bem pequenininho e nunca tinha importado para ela. O que realmente importava é que ela amava ele e que ele sempre tinha sido muito bom para ela. E sempre é respeitado e aceitado como ela é. Sendo assim, o nosso incrível espadachim e a nossa lutadora, então, juntos foram viver aventuras pelo mundo. E dizem que até hoje eles estão aí, derrotando monstros pelo mundo e salvando muitas pessoas. Beijo, beijos, crianças. Tchau!